Música Boas pessoal, daqui Falofremonas e sempre bem vindos A mais um episódio de Supervivência Fenonástica Estamos aqui para continuar A nossa aventura e eu no último Episódio fui até ao Inferno, se bem que não era bem o Nether, mas fui até lá e derrotei O primeiro boss e depois Falei que é até este castelo Flutuante novamente para apanhar Mais diamantes, mas eu já Lá vou, eu vou tentar explorar um pouco Mais o mapa, mas primeiro eu queria Fazer a minha plantação Eu quero fazer a minha plantação de Abóbora, trigo e Melancia também, se for possível Se não for possível eu faço na mesma, porque Eu sou BDS Ok, tenho Sementes de melancia, tenho sementes Normais para fazer trigo E não tenho mais nada Onde é que estão as sementes de abóbora? Eu pensava que tinha sementes de abóbora Será que eu estou cego? Eu não tenho sementes de abóbora Quando encontrar sementes de abóbora Eu vou aproximar-me dela Matar Tirar-lhe as sementes E fazer sopa de abóbora com elas Malditas sementes, nunca Estão aqui quando eu preciso delas Ok, eu preciso de fazer Um balde Primeiro que tudo Ok, tenho aqui barras de ferro Tenho aqui comida também Vamos aqui fazer Primeiro já aqui Um balde Porque é importante Para apanhar água Para fazer a nossa Plantação E vamos fazer aqui do lado Eu preciso de terra também Está aqui Ok Fecha a porta Maldita porta A atrapalhar Eu tenho aqui várias coisas inúteis Do episódio anterior Que agora não vão ser úteis Não é bem inúteis É que agora neste episódio Eu não vou precisar Mas vamos tentar aproveitar ao máximo Este espaço Ok Vou fazer assim E vamos fazer aqui buracos Eu devia também apanhar Devia também fazer Uma pá Eu vou precisar de uma pá E de uma enxada Mas por agora Uma pá Era ótimo E uma enxada Ok Vamos apanhar isto E temos que ir buscar água Que está aqui Ok Nós temos aqui água Isto vai ser um trabalho Bastante interessante Porque eu vou ter que Chegar aqui e voltar Várias vezes Eu acho Se bem que Deve chegar Ok Chega Chega duas vezes Vamos aqui buscar mais Uma coisa de água Eu esqueci que é água Para quem não sabe Quando nós colocamos no chão Ela Vai por aí Até oito blocos De distância Portanto Não é necessário realmente Apanhar mais água Porque não tem essa distância Toda Vamos aqui buscar agora Uma enxada O que temos que fazer Vou fazer de pedra Eu não quero saber Se eu tiver pedra Eu não tenho pedra Eu não tenho pedra Tenho pedra sim Ok Temos ali aquilo E vamos fazer aqui Então uma enxada De pedra Porque é mais que suficiente Deixa eu ver se eu sei fazer ainda Eu não sei se Eu acho que é assim Ou assim Ou assim Acertei a terceira Eu sou muito BDS Não sou nada Ok Vamos até lá Esta porta Eu vou mandar Abater essa porta Ok Vamos fazer assim Tudo à volta Exato Uma boa ideia E vamos partir estas Esta relva Esta grama Que está aqui no chão Para apanhar sementes Yeah Não encontro mais nenhuma semente Ok Encontrei mais uma E vamos fazer aqui Eu preciso de mais espaço Para fazer as abóboras E a melancia Portanto Eu vou fazer aqui deste lado Ok Aqui vai ficar As melancia Ou abóboras Eu nem sei qual é E vou fazer aqui as sementes Normais Eu preciso de bem mais sementes Isto não chega para nada Isto é completamente inútil Ok Isto está ótimo Está lindo Isto vai crescer Portanto Vamos deixar aqui Isto simplesmente A seguir o caminho da vida Que é igual ao caminho d'água Se vocês não viram Eu falei disso na queda O que é que acontece As sementes são plantadas Transformam-se em melancia Ou em trigo Que depois Por sua vez Vão ser Ceifadas E vão transformar-se novamente Em sementes Que vão ser Novamente plantadas A história da natureza Com feromonas Todas as Todos os dias À mesma hora Do costume Ok Vou fazer aqui Uma picareta também De ferro E vamos agora lá Vamos agora Para ser mais interessante E mais empolgante Vamos agora Até Novamente ao castelo Porque eu quero apanhar Novos diamantes Para fazer novas armaduras Para fazer armadura de diamantes Para encantar rapidamente Já tenho 40 níveis de experiência Ok E irmos até ao The Hand É o verdadeiro objetivo Para quem está a acompanhar Desde agora a série E só agora Vocês são capoçudos malditos Viam estar a assistir Desde o início Mas quem está a assistir até agora O grande objetivo Desta série Para além de mostrar Todos os mods É ir até ao The Hand E derrotar O Ender Dragon Esse vai ser o grande objetivo Da série E isto está a ficar de noite E isto está ali o monstro O que é ele está aqui a fazer? Nós estamos aqui Nós não estamos no gelo Estamos perto Mas não estamos no gelo E chegámos finalmente Vou aqui apanhar este trigo todo Que vai ser útil E vou também apanhar Esta cerca Há preguiçosos monas Que nem sabem fazer as próprias cercas Mas isto vai ser muito útil Porque eu pretendo também fazer Muito em breve Acasalamento de animais Porque é isso mesmo Que vai acontecer Vai haver muito Acasalamento Entre animais Tanto dos novos mobs Como dos mobs antigos Portanto É isso que eu pretendo fazer Entre vacas Porcos E também urs polares Onde é que está este esqueleto Que parece morrer Anda cá Maldito esqueleto A atacar-me Quando eu estou a tentar Ok Eu não vou morrer para esqueletos Eu devia ter trazido A minha armadura Ou fazer uma armadura nova E eu não devia estar a gastar A espada Ah Que pouco profissionalismo Ok Vamos apanhar este trigo todo Acho que também podemos Morra maldito Eu também devia apanhar Ah Ok Vamos destruir os spawners Sério Isto já irrita Vamos aqui destruir isto rápido Nice Ok Esta cabeça não dá para apanhar Infelizmente Ok Ainda vamos ter que voltar Oh oh O que é isto Ainda vamos ter que voltar No nether Para apanhar mais Cabeças do ether skeleton Do esqueleto do ether Porque as cabeças normais Não servem E vamos apanhar isto tudo Destrói tudo Fenom Nossa plantação Vai ficar majestosa Hum Isto é um bom Sistema De regação Ou de rega Mais do que é de rega Ah É em que ele Coloca ali uma Uma slab por cima Mas não interessa Eu não vou fazer assim Porque eu sou Preguiçoso Mais Eu sou preguiçoso Monas Yeah Não sou nada Ok Vamos apanhar isto tudo Oh E temos aqui Melancias Nice Yeah Yeah Mais yes Ok Ah Está aqui areia Eu não sei o que é que vai acontecer Se eu Fizer isto Muitas coisas mais Ah E vamos aqui tentar destruir o resto Bem Não Não Sai daqui Lá Esperava encontrar aqui mais diamante Para dizer a verdade Será que não tem mais diamante Ah Tem aqui ouro Mas tem aqui uma armadilha também Ok Eu não estou a ver mais ninguém Como é que eu vou apanhar este ouro Ok É seguro Ok É seguro passar por lá Eu sou muito desativador de armadilhas Eu aprendi isto no Black Ops 2 Provavelmente Não, não aprendi nada Mas aprendi A ter cuidado com as claymores Ok Vamos colocar aqui mais areia Acho que apanhamos Nice E não tem aqui nada de jeito É um sistema De armadilhas que eu não percebo bem Na realidade Mas vamos tentar partir isto tudo E aqui em cima não tem nada Ok Então vamos para lá novamente E chegamos a nível 40 de experiência Eu nem reparei Ok Ali naquele lado Se vocês bem se recordam Tinha diamante E é isso que nós viemos cá fazer AAAAAAAA Portanto deste lado Talvez tenha também Ok Ha ha Pensavam que eu ia cair ali Mas não Nice Vamos partir este spawner Eu não sei se vai acontecer Alguma coisa má Acho que não Acho que está tudo tranquilo Vamos para este lado Tentar partir aqui deste lado A ver se Nós encontramos algo Hum Acho que não Ele Ele é o crocodilo Eu novamente vou fazer Armadura Eu vou fazer uma armadura De escamas De crocodilo Talvez dê para fazer Eu não tenho a certeza Mas eu quero fazer Eu tenho que fazer Para me vingar Daquelas bocarras enormes Estou a tentar sempre matar É incrível Ok Vamos subir Vamos por aqui E aqui não tem nada Ah Tem umas escadas Ok Vamos subir Vamos até ao topo E encontrar diamante Ou não Não tem aqui nada Eu pensava que tinha diamantes Tantatã Tantatã Vejam ali pessoal Vamos tentar explorar Aquelas ruínas Para ver se tem alguma coisa Interessante Como diamante Eu quero diamante Eu gosto de diamante É mais interessante Encontrar esse diamante Nas ruínas Do que propriamente Minerar Uh Uau Esta caverna parece enorme Parece Não sei se é Mas parece interessante Vamos aqui só ver Rápido Vou aqui meter Caverna gigantor Yeah Porque é enorme É gigantor Uau Parece grande mesmo Eu não sei Parece ter duas entradas Logo ali no inicio E depois Vai desabar Em vários mini túneis Que vão dar Nem sei onde Tem aqui ferro Até dizia chega Oh Maldito esqueleto Não Ok Foi assim que era esqueleto Não foi nada Morre Yeah Estes malditos Capçudos esqueletos Na realidade Não gosto muito de minerar Até porque Normalmente Eu acabo por morrer Ou morrer Está ali Lava já Ok Vamos tentar apanhar isto Vamos até à lava Pode ser que encontremos diamante Hehe Eu sou uma pessoa Bastante confiante Naquilo que posso encontrar Carvão é sempre útil Portanto Deixa aqui apanhar rápido E logo vemos O que é que podemos fazer Ih Estou a ver Uh E está ali o urânio Estou a ver Um morcego Não sei se vocês estão a ver É um dos modos Que eu tenho aqui instalado É o Pet's Bat Permite-se Apanhar e domesticar morcegos Só que eu ainda não vou fazer isso Eu no próximo episódio O faço provavelmente Ou mais tarde Quem sabe Eu nunca sei Eu faço normalmente A coisa mais aleatória Que aparece na frente Porque é mais interessante Eu acho Ok Vamos por aqui E não tem diamantes Não tem diamante nenhum Ok Mas tem creeper Que morreu logo Porque ele não pode comigo Estou farto desta carne podre Estas sementes Que são demasiadas Já tem uma stack inteira Vou colocar aqui uma tocha E voltar a apanhar Todas as sementes Uau Ok O que é aquilo É um creeper Estou com medo Estou a ouvir muitos sons estranhos mesmo Hum Ok Isto é tino Isto é estém ou lata Alguns gostam de chamar lata Eu gosto de chamar lata Outros gostam de chamar estém Para quem não sabe Lata É um componente Que existe E que é basicamente Composto por estém Portanto Dizer estém ou lata É praticamente a mesma coisa Se bem que não é Mas Eu gosto de acreditar que sim É bom que não apareça Em nenhum Químico A dizer Como é que se fala Corretamente Ah eu vou morrer Vou morrer Não para as aranhas Eu não vou morrer Para as aranhas Ok Eu não quero Olho de aranha Ah Ok vamos voltar lá acima Pessoal Isto está a tornar-se Demasiado complexo Ah Finalmente estou cá Oh o que é aquilo É uma vila de NPCs Double Checkpoint Fenônicos Double victory Yeah Double winning Igual a Charlie Chin Uma coisa assim Não interessa Mas nós subimos aqui Eu fiz uma Simplesmente uma torre De um bloco Para chegar até cá acima E agora estamos aqui Perto da ruína Que eu estou interessado Em ver o que é que tem Vamos apanhar a carne É sempre É sempre importante Ah Está aqui Ok Vou matar assim só Rápido Para não gastar a nossa espada Épica De medar Ok vamos deixar uns porcos Tantos porcos Nunca vi tanto porco Na minha vida Ok eu preciso encontrar Aquela Ruína Aqui não deve ter nada Mas temos Mossy Cobblestone Que eu posso utilizar Para decorar a minha casa Por exemplo Não que seja muito interessante A minha casa é linda Fenoninhos Eu sei que vocês Acreditam nisso Ah O que é que eu posso De estar fora Lã Talvez Sim E pólvora também Não é preciso Ok Acho que aqui não tem nada Os fenoninhos Não podem dizer Fenon Porquê que não partiste Aquela ruína Para ver se tinha Uma coisa em baixo Porque eu explorei Eu arrebentei Oh E tem ali um baú Eu arrebentei com tudo Partiu o spawner E aqui dentro temos Pão Ovo Carvão Tigelas Nada assim muito útil Na realidade Ah O que é que eu posso Adeus lã Adeus areia Vamos levar aqui Balde É importante E pão Não é preciso E linha Eu acho que linha pode ser útil É só isto Não Deu-te baú lá em cima Ok Ok Vamos aqui apanhar isto Que é importante Para decorar a nossa casa Eu não sei como é que vou decorar a casa com isto Mas Vamos levar Oh e está aqui uma escada Isto é realmente uma ruína Parece que foi abandonada completamente E deixada para morrer E nós chegamos aqui E levamos tudo Ok Nice Chegamos cá em cima E não tem nada Troos malditos Troos malditos Troos malditos Troos malditos Troos malditos Troos malditos La 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 Ok Eu pensava que ia encontrar ali Diamante Uma coisa super importante Rimou Uh Sem deixar de Comer tanto Eu sou muito Uau Eu devia ir para o melhor DJ rimador do mundo Uma coisa assim E acho que não tem mais nada Ok Foi bom, encontramos Umas coisas interessantes Ruínas Ah, não Ah, pensava que ia morrer Isto foi mal, isto foi mal, Fenoninhos Peço desculpa, fui muito Ah, troll Ok, mas vamos só olhar rapidamente À vila de NPCs para ver o que é que nós encontramos Se encontrarmos um ferreiro Jackpot Ganhámos um milhão de ouro Oh, não Pronto Eu quando falei em um milhão de dólares Ou o que foi, não tenho bem a certeza O jogo travou Simplesmente travou Uau Não querem que eu ganhe um milhão de dólares Ok Vamos olhar aqui Isto Isto é importante É importante para fazermos em breve A nossa Estou com o inventário super cheio Eu sei que os Fenoninhos não gostam Mas eu gosto do inventário cheio É interessante Mas vai ser importante para fazer a nossa Mesa de encantamentos O nosso Templo de encantamentos Uma coisa assim E não tem aqui mais numa casa Uau Vamos só explorar aqui rápido Para este lado Porque parece ser aqui um bioma diferente Nesta direção Tem aqui pedra Com uma caverna Um urso Temos cá Fenoninhos Falem baixo Falem baixo Que senão ele vai trincar-vos a orelha Até à morte E depois Mastiga a orelha E depois Morre envenenado Porque nós Somos piratas E os piratas São venenosos Não são nós Ah ok A minha espada é épica Eu não sei o que é que falo Fenoninhos Peço desculpa Eu quando Quando gravo Subvivência e Fenonástica Eu torno-me a pessoa mais contente Ok Tem ali um pássaro E parece que estamos num bioma De savana Vamos encontrar aqui leões Provavelmente Mas Nós vamos terminar por aqui pessoal No próximo episódio Eu provavelmente Vou explorar ali mais um pouco E vejam E vejam ali no mapa Que ficou cortado os biomas Bem estranho Mas não interessa Vamos terminar por aqui pessoal Muito obrigado pela vossa companhia Espero ver-vos Num próximo vídeo Um abraço E até à próxima E até à próxima